E aí galera, beleza? Quem fala que é o Torre Ziglava, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Year's World e dessa vez um servidor chinês pra mostrar algumas novidades que vêm aqui pro server, que vai vir pra um servidor em breve, tá bom? Tem bastante coisa nova, logo de cara já tem um novo herói que eu acho que no próximo vídeo de Year's World eu vou trazer esse herói aqui e mostrar algumas coisas pra gente ver como é que ele tá e tudo mais mas enfim, vamos aqui pras novidades, tá? Tem bastante coisa diferente aqui, ó, umas paradas bem diferentes eu não sei o que a gente vai coletando aqui e tudo mais tudo em japonês, mas enfim tem muita coisa aí nova vamos abrir isso aqui tem muita coisa nova aí pra ganhar skin e tudo mais praticamente algumas coisas que também tá tendo nosso servidor agora pra ganhar skin, só que tem que, né? meio que nem aquele negócio, né? Eles querem a grana, né? querem a grana, querem a grana, mas enfim bastante coisa diferente aqui herói skin só tô aqui vendo que esse aqui não tem muita função esse aqui acho que também é é um novo modo que eles colocaram pra ter as coisas, né? Acho que vai ficar mais separadinho, mais bonitinho esse aqui é sempre aparece pra mim mas beleza, então vamos aqui pra algumas coisas que tem primeira novidade aqui skin nova do esqueci o nome do mago, véi cacetada, véi pera lá nossa skin aqui é muito da hora, hein, véi? Pelo amor deus mas enfim, vamos aqui ao invés de vir aqui, a gente vem aqui tá, aqui a gente vai ver algumas coisas novas, tá? mas primeiro vamos ver pro herói, pro herói aqui é, aqui não recebeu nenhuma diferença, tá? aqui não recebeu nada diferente, tá bom? nada de novo aqui esteveu nada de novo enfim, além da gente ficar esse aqui foi o herói que recebeu aquela skin, tá galera? eu esqueci o nome dele, véi esqueci o nome dele essa skin aqui muito, muito da hora que eu vou querer de certeza essa skin aqui, cara até porque jogar com ele é muito bom, vale muita pena é, mas enfim, vamos aqui vamos aqui tá, beleza um novo herói, tá bom? herói e a skin dele bem da hora esse herói aqui é, mago, né? poder mágico bem alto ele é meio difícil de jogar pelo que tá aqui, né? heroína nova aqui também na parada tá bom? tenho que trazer um vídeo pra vocês com essa heroína aqui que eu não trouxe, tá? eu não lembro como é que dá pra comprar ela eu acho que ela só por pontos e tal então eu não sei se vou conseguir trazer vídeo com ela mas essa linda aqui é muito da hora essa daqui, cara outra heroína que está aqui pro nosso servidor ela é muito, muito, muito parecida com uma heroína que eu jogava em como era o nome do jogo, mano? Heroes of Order and Chaos, cara uma DC que tinha lá muito boa e se for parecida, mano cara, vai ser muito da hora era a minha mãe lá naquele jogo e ela era muito, muito apelona, muito boa, cara aqui tá a skinzinha bem da hora eu tenho muita personagem pra mostrar pra vocês que eu não trouxe mais, cara que eu não tinha trazido mais aqui deixa eu ver acho que aqui não tem mais nada aparentemente pra gente ver de novo é, eu acho que não é, aqui não tem mais nada vamos pra cá então aqui, nova skin do Lupus, né? nossa, que skin da hora, velho pelo amor de Deus, mano olha a diferença dessa skin parece skin bosta que eles fizeram, velho cara, é muito e eu espero que a gente consiga ela de boas tá ligado? porque pelo menos aqui tá pra comprar se for pra comprar, cara nossa, mano é muito, muito, muito massa essa skin aqui, velho muito massa é, vamos vir aqui, tá? skin da Night Shade que skin da hora, velho que skin da hora que skin top, velho muito bonita muito, muito, muito bonita, cara aqui, skin da Mulan muito da hora também aparentemente aqui pelo design que eles fizeram aqui, né? no DSD aqui tá muito da hora muito, muito bonita tava precisando de uma skin essa skin aqui eu já curti bastante não tanto, mas eu curti, né? mas, cara essa skin aqui tá muito da hora nossa, tá louco, velho ah, skin aqui do Hephaestus, brother uma skin que eles fizeram roxa, tá ligado? tipo, ele tinha essa e essa, né? agora fizeram essa aqui roxinha normal pra ele é a mesma caída só que é roxa da hora até, cara vamos ver aqui skinzinho aqui do Dragos, né? parece ser da hora parece mesmo skinzinho da Minerva Minerva tem muito skin, cara fraga só isso essa duas três quatro pera, pulou uma pulou uma cinco cinco seis skins a Minerva tem, cara acho que a Minerva é uma das skins que mais tem skin, velho aqui tá tudo comum ainda e algumas skins que ainda não estão aparecendo aqui pra gente, tá? elas vão vir ainda amo aqui também tá tranquilo vai vir mais skin muito, muito massa, velho olha que skin que da hora, hein, velho essa coisa, hein? olha que skinzinho da Minerva de novo muito skin, velho que isso? eu acho que basicamente de skin é isso, cara isso que veio de novo aqui fora algumas mudanças, né? eu já até mostrei acho que eu já mostrei esse skin pra vocês, né? acho que eu já mostrei esse skin pra vocês é... basicamente aqui nas skins é isso acho que é isso mas nada de muito novo um herói que nem veio pra gente ainda nossa, muito herói que veio pra gente, cara tá louco beleza vamos aqui pro próximo aqui eu não sei pra que que serve isso aqui, galera basicamente eu não sei pra que que serve isso aqui hum... o que que a gente tem no sorteio normal vamos ver aqui beleza isso aqui eu queria ver dá pra comprar heroína por ponto quase que você comprar ela, velho a esquina pra comprar nossa esquina tá aqui por 58 cara, esquina lá em cheio que é o 58 58 isso aqui também cara, se fosse esse preço lá no nosso servidor eu ia comprar umas 4 skins tanto que eu tenho lá de coisa, mano muito da hora aqui, ó esse aqui, o skin aqui, ó olha só skinzera top skin aqui do quiz é da hora, hein verdona bom, basicamente acho que é isso vamos ver aqui qual herói que é pra comprar por ponto tá essa aqui heroína é pra comprar por ponto cara, é só ela os outros lá não tem que comprar não é pra comprar por ponto ah, olha aqui, galera por ponto a esquina da una, hein por ah, skin do gurão aqui só por pela pedra é foda, mano isso aí que é tenso, brother é, eu é que não vou ter essa skin nunca, né porque eu não vou gastar tanto dinheiro assim pra conseguir no sorteio tirar uma pedra, tá ligado tanto que eu gastei de cristal pra conseguir tirar comprar lá uma heroína que eu nem tô usando puta merda arrependimento mas enfim basicamente acho que aqui era isso, né tem algumas mudanças aqui como eu mostrei pra vocês aqui do da organização, né era aqui, ó da organização aqui que daí ele fica separadinho a ordem das paradas aqui bem da hora acho que fica bem mais bacana assim aqui tu pode colocar o efeito olha que efeito da hora esse aqui, cara nossa que efeito da hora não, esse aqui é massa, cara mas esse aqui gás do céu que da hora muito massa aqui são as placas vai ficar tudo bem especificadinho certinho aqui bem da hora tem uns aqui que não tem no nosso servidor, né spoiler de um heróizinho aí novo esse aí é o skin do Poseidon, né tem uns aqui que não tem pra gente isso aqui eu acho que é isso, guys aqui, ó olha que da hora esse aqui tem pra gente, cara esse aqui não tem, né cara, sabe que eu não consegui eu acho esse aqui bacana eu acho esse aqui muito da hora fica ali o coisinho deixa eu ver esse aqui da galinha da coruja que da hora, velho esse aqui eu acho massa também mas eu acho mais legal esse aqui ainda esse aqui eu acho mais da hora esse sapo aqui que da hora, velho mas esse aqui e esse aqui do anjinho é muito da hora pena que pra conseguir eles tem que ser, né gastar demais aí eu não vou gastar tudo isso bom, basicamente acho que é isso aqui tem uma parada aqui que eu não sei pra que serve só quando vir pro nosso servidor mesmo comprar as paradas sei lá o que que tem nessa naba aqui e mais ou menos basicamente é isso aí algumas diferenças ainda vai vir umas skins novos que quando vir eu já vou gravar pra vocês também mas basicamente é isso que tem no novo servidor que pra gente não vai chegar e sabe que vai demorar pra chegar, né mas enfim, é isso espero que tenham gostado se gostaram peço que você vai pegar um like que ajuda muito se inscreve aí e também ativa o sininho porque se inscrever e não ativar o sininho não adianta nada tem que ativar o sininho porque daí o YouTube sabe que você gosta do canal e vai recomendar meus vídeos pra vocês sempre que eu postar e vocês não perderem uma novidade, beleza? compartilhe os vídeos aí com seus amigos, tá bom? e é isso me segue nas redes sociais tamo junto até o próximo vídeo é nóis e falou!